Olá, nós montamos aqui uma giga de teste, tá? Para fazer um teste comparativo, tá? Entre a antena Nagoya, que está instalada aqui agora, tá? Aqui é uma antena plano terra que nós vendemos, é uma antena dipolo, perdão, uma antena dipolo que nós comercializamos aqui, tá? A gente foi feito esse arranjo aqui para obter o máximo de performance da antena, tá? Que às vezes é uma antena próxima da outra que pode dar alguma obstrução. E com isso aqui a gente consegue minimizar e manter a mesma giga para as três antenas que nós estamos testando, tá? Se a gente for ver aqui, ó, você vai verificar que é uma antena Nagoya, tá? Ela suporta 15 watts e é dual band. Vou falar um pouquinho do comparativo aqui, ó. Aqui tem algumas cargas de RF que nós comercializamos, sabe? Divisores de potência e cargas desde 50 watts a 550 watts, aliás, 500 watts. Em passos de 50, 80, 100, 150, 250, 300 e 500 watts, tá? Então vamos focar na antena aqui, ó. Aqui é a nossa antena dual band, tá? Vareta de inox, suporta aqui, ó, 200 watts, tá? Tem outra aqui, nossa, que é a irmã dela. Suporta 200 watts, tá? Aço inox feito para durar. E tem antena aqui alternativa Nagoya, tá? Suporta 15 watts. Dual band também, tá? As três aqui são dual band. Aqui as cargas de RF, né? Tem que ter um perfil, ó, menor, né? Depende do bastidor que você vai utilizar. Bastidor maior, ó, perfil aqui. Robusto para troca de calor, né? Essa aqui é a versão de 150 watts. Tem a versão N e o HF, tá? Mas vamos focar no teste aqui, tá, gente? Aqui é o teste que está rodando, ó. Da antena Nagoya, tá, ó. Tá vendo que ela tem aqui um ganho aqui, ó. Espera aí, deixa eu ver se está rodando aqui. Tá rodando. Aqui, ó, tem uma sintonia aqui, ó, em VHF. E uma sintonia pouca aqui em UHF, tá? Pra antena dual band, tá? E eu gravei com os testes aqui também, gente. É o da antena alternativa. Vou dar um recall display, ó. Recall. Aí aparece display. Aí a posição aqui, dois, vai ser a antena alternativa. Ó, a gente vai ver que vai mudar, ó. Assim que eu dou um enter, é o gráfico aqui, ó. Vou ver que ele dá um mudado, ó. Então, você vê que a alternativa dá um pouquinho a coisa insignificante de perda aqui em VHF. E o HF manteve igual a Nagoya, tá? Só vou voltar aqui pra gente poder observar. Vou dar um ESC aqui, ó. Já volta pra Nagoya, tá vendo, ó. Tá vendo? A Nagoya é mais acentuada um pouquinho. V e um pouquinho U. Mas é imperceptível. E vamos dar um recall na nossa aqui, tá? Que eu já gravei e também já fiz os testes. Tem um vídeo com as três antenas em separado, tá, gente? Vou dar aqui um recall display. A nossa tá gravada na posição 3, tá? Vou dar um enter aqui, ó. 3, display. Assim que eu dar um enter, vamos ver o que acontece aqui, ó. Tá vendo? A nossa tem um ganho maior aqui em VHF. E uma sintonia maior também em UHF, tá? A vantagem é que a nossa suporta aqui 200 watts. Você pode dar pra repetidores, pra rádio fixo, tá? De maior potência, tá bom, gente? Eu vou deixar rodando a Nagoya aqui. Então é isso aí, gente. Foi feita uma série de três vídeos, tá? Comparando as três antenas aí. As três tecnologias praticamente, tá bom, de antenas. Espero que tenha ajudado aí na sua orientação em querer comprar uma antena, né? E é isso aí. Um abraço a todos aí e até a próxima, tá bom, gente? Valeu aí, muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal se gostou do vídeo aí. Dá um joinha aí, tá? Um likezinho aí. E muito obrigado, hein? Um abraço. Se for qualquer dúvida aí, deixa a sua pergunta aqui embaixo, aqui no campo de perguntas. Você acha que vai estar aqui, ó. A gente responde com o maior prazer, tá bom? Um abração aí e até a próxima aí. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.